Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Walter aqui na área Tamo aqui com o Digão, tamo na casa dele Cheguei aqui, a casa tava toda bagunçada, ele dobrou as cobertas só pra... Tinha acabado de curar Só pra parecer bonito no vídeo Olha, é o seguinte galera, o Ramon, né, competiu ontem Pra conseguir classificação pro Olimpia, né? E a gente vai... ele foi o Ramon e o Gorila, né? E a gente vai acompanhar aqui, né? Vai ver o resultado Enfim, vai fazer... Cara, isso é inspiração pra caramba, né, mano? Cara, é brabo Quero ver, pô, aí o Ramon tava um tempo sem competir também Tava, tava, eu acho que tá uns três anos Três anos? Acho uns dois, três anos, tava um tempo já, mano O ventão O bichão vai chegar como? Daquele jeito Aí, isso aqui é o Gorila O bichão tá com a barbona violenta, né? Acabou, gente Ele tá seco, seco Não, sim, ele tá... É, ele tá bem, então Mas você vê que tipo, o quadríceps dele não é tão violento igual o do Ramon? Uhum Ele tá bem, mano Tá cheio, mano O espetural, hein? Não, o espetural dele tá estranho, mano É, Europa Pro, né? É Pode pausar bem Olha, tá bem, mano Isso é louco É a hora que chegar o Ramonzão, fi Atropela, mano Ramon atropela, não dá Todo mundo esperou o Ramon, né, mano? Isso é louco, mano Foi, na moral Olha as contas do Gorila, fi Tá fraco, não Nossa, pode ver todo mundo, né, mano? Uhum Até os... Aqueles malucos que vai pro Burger King comer lanche todo dia Quer ver o Ramon Legal, os caras nem gostam de fisiculturismo Mas não, o Ramon vai competir Pô, o bíceps do rabo do Gorila é da hora, hein, mano? Alinhadinho, né? Nossa, ele tem o braço no tatu, né? O peitoral Eu acho que o cara que tem tatuagem acaba prejudicando ele, sabia, mano? Eu acho? É, porque atrapalha, né? Pra ver os cortes, né? Da musculatura Você vê os caras brabão Você sabe como é tatuado, mano? O Cebol tem a tatuagem logo no braço, sabe? Quem? O Cebol Ah, não, mas é somente o braço, né? O cara tem no peitoral Tá ligado? Igual o diário, eu me bandi ele E lançou o matatum no braço só depois que ele Terminou Ele é, ele parou de competir, se aposentou Brabo Esse negócio aí O Alex dos Anjos? Nossa, ele tinha competido e eu achei que o top 4, mano, deve ter ficado um puto Só que sabe qual que é o foda desses caras? Esses caras tem o que? Trinta e poucos anos O Rabão tem 25 É, mano O Sebum tem 30 Se eu não me engano, é 28 É? É, o Sebum tem 30 É, não me engano Olha o brabo Eita Mano, olha o shape desse maluco, mano Nossa Mano, olha o cara foi escompito, né, mano? Mano, olha a coxa do maluco, tio Caralho, o maluco é brabo, mano E o maluco é merecedor, né, mano? Lá do Acre Imagina a Marmolimpa vai representando o Brasil, hein, mano? E tem todo mundo torcendo por ti, mano A coxa, olha Cinturinha fininha, mano Você é louco, mano Olha essa pose, mano É Você é louco, mano Vai tá louco Você é louco da hora, mano Eu viajo, sério Eu acho da hora Não tudo é dele, mano É do tudo, caralho É tudo Até a numeração dele tá da hora A máscara que ele colocou Ele tá bem demais, mano Olha a cintura dele, ô Rodrigo Olha a cinturinha dele, mano O bagulho, mano Mano, a simetria dele é foda, velho É a simetria da minha perna ali, mano Certinho Ele é muito simétrico, mano E olha como ele marca, mano Olha o abdômen dele como marca O rapaz é com o Mano ali, ô negão Tá bem também, né, mano? Olha o abdômen dele E não E não Não para não Tá marcando até agora Tá marcando até agora Desde a hora que ele subiu no palco, mano O bagulho tá marcando Nasceu com ele, né? Nasceu já Acho que é foda Nossa, o gorila não apareceu nem na capa do Kisuke, né? Cadê o gorila? Acho que ele não conseguiu nem É porque são várias... São várias etapas, né? Eu acho que ele não conseguiu nem passar, por exemplo, da primeira, mano Porque aqui, ó É o confronto final, né? Não é Sim Eles pegaram... Eles fazem vários confrontos Aí esse é o último confronto, tá ligado? Uhum Que aí eles tiram um quadro, três Pra fazer mais um confronto Ou pra dar premiação Alguma parada assim Isso aí é pra ver o peitoral Essa pose aí, né? Uhum Ó, mas... É que o Ramon, ele posa muito, né, mano? Só que parece que ele posa melhor pra um lado Marcando o peitoral do que pro outro Nossa, ô Eu acho... Eu acho... Eu acho da hora de você ir bom, mano Posando Eu tava achando lindo, certo? Na mão, dá tão orgulho assim Eu acho lindo Eu acho maravilhoso Ali, é foda O cara é foda, mano O que faz um vácuo top também É o... O... O que deu um socão na lata do... Do off lá O... Força Força Meteu a porra Mateu com força, né? Por que foi a treta, Buduí? Você sabe? Ah, mais ou menos Eu sei mais o que é só uma foto, né? Eu fiquei sabendo que ele deu um socão E estava louco, né? Ele chamou... Deu... É, foi mesmo, mano Por trás, ele chegou por trás do... Por trás da nuca Do off, mano Nanu, meu Falou? Ele saiu metendo o pé, filho Que... Pega lá fora Sai fora Sai Caralho, mano Então o vácuo dele é foda também, mano Ramon tá alinhado Tá É demais, mano Mano, o tamanho do maluco que tá do lado dele Cara é alta, né? Bateu no braço do Ramon, hein? Não sei lá Esse cara é alta, caralho mesmo O Ramon tem o quê? 1,80 e pouco, né? Terceiro confronto Aqui, ó O gorila Cara, ele tava ali, mano Ah, viado Mas nem presta atenção Mas tava salindo pro Ramon Ô Ah, eu acho que isso é pra disputar De umas colocações Dá pra ver até pelo naip dos caras Caraca Pô, o maluco raspou o lado da cabeça Só o Rodrigo Ó, só raspou o lado Deixou o outro com o cabelo Eu já fiz isso Não desse jeito, tá ligado? Mas já fiz um parecido Não, esse cara aqui tá bom Tá bem, mano Esse aqui, ó, Rodrigo Se liga Pelo menos Ó, o gorilhinha Eu pensei com aquele alemãozinho lá Que o pessoal também comenta pra caramba Que ele é patrocinado pela integral Um alemãozinho Pela integral? Não é o Zancanelli? Gabriel Zancanelli? É Eu pensei que ele ia estar aí, pô Eu também não sei por que ele não teve nada Aquele moleque é Zika Mano Não sei Ele tá grandão, tá? Só que ainda assim, mano Em relação a linha, mano A linha de chip é foda, mano Não, não dá, mano Porque aquele cara, às vezes Eu olho assim Parece que ele tem um pouco mais de maturidade muscular Sabe? Densidade Só que, mano Não dá, tio Caramba, mano Estrutura é foda Você consegue modificar seu corpo, tá ligado? Não tem que tirar Deixar ele mais simétrico Mas, mano Esse lance de genética De estrutura Assim é foda, mano Não dá, mano Tem cara que nasceu, tá ligado? É igual o Bolt pra corrida O cara nasceu pra correr, mano O cara é alto Tem as pernas compridas O cara nasceu pra aquilo, tá ligado? O Ramon, mano Pra mim, mano Nasceu pra isso, velho Daqui a uns anos Esquece Não dá não, fi Dá pra comparar, não Olha o confronto final 1.3 Nossa, o Ramon ali Só que você ainda vê, Rodrigo Por exemplo Ó O Ramon tá muito bom Mas você vê a nossa maturidade muscular Tá ligado? A profundidade dos cortes Olha como os cortes desse cara Mano, é lá dentro Tá ligado? Você vê que os cortes, ó Dos cara Ó As costas, mano Ó Olha isso, mano Quer ver, ó Tem como pausar as costas Quando eles fizeram Quer ver, ó Deixa eu pausar Bom Mano, olha isso aí, velho Mano, olha as costas do cara É fatiada, mano Parece que ele foi no ação E falou, mano Corta Tira toda a gordura Mano, olha isso, mano Olha o trapézio do Ramon, mano O negócio Parece um testinho Tá aparecendo, mano Desse testinho Caralho, o maluco tá com o ovo Nas costas Pra fora, meu Porra Já isso aqui não tem tanto Mas as costas dele definirão Ele tem fibra até no pescoço Olha isso Porra, velho Até o cabelo, maluco, fibra Caralho, mano É Porra, gente Não, mano Mano, o Ramon, você é louco, mano Não sei nem como chega nisso, mano Olha as costas assim Só tem um risquinho e o outro, velho Aí tu vai olhar assim e fala Caralho, mano Tem risco pra porra dos caras, né, mano É, nossa Não, mano O abdômen do maluco ali é foda, mano É, mano Ele parou, mano Eu acho que ele Nessa hora aí o grandão já ficou meio puto já, né Já Como saiu do E o Ramon tá meio puto também Porque o Ramon, os caras não jogaram ele pro meio Será que a classificação é só ter segundo lugar e consegue classificação por ali? Ou é os três que conseguem? Não sei Você viu o que a porra? O maluco Tá, caceta Ele aprendeu com quem, mano? Tá, caralho Ó, se liga só Mano, o mogu tava com o feitiço Ó Ah, caralho Olha aqui, vai, olha aqui Então olha aqui Eles não vieram aqui pra isso, né Porra, mano Tirou, né, Ramon Agora tu chegou sujo E o bichão tava com o sono pra caceta, mano Mano, deve cansar demais Imagina, mano Você ficar toda hora Travado E ficar segurando loucota, mano E os caras ficam Lá, de costas Doplo do bíceps Não sei o que é lá Não sei o que Mano, olha a perna, Jão Olha a diferença Olha o cara a fibra aqui assim Olha a diferença, tá vendo? Bota lá de novo aí Você vê, mano, ó Mano, olha a profundidade dos cortes desses caras Tá bem, tá bem Mas, mano, o cara tá Tá absurdo, mano O bagulho tá O músculo tá 3D, tá ligado? Pra você ver toda a musculatura aqui, tio Tá também Mas você vê que a dos caras Os cortes é embaçado, mano Mano, o Ramon vai dar trabalho demais, mano Ele é uma criança, tio Aí ele tá cheirando a mijo ainda No meio dos caras Ele é uma criança, fi O cara tem 21 anos E ele tem 22 Porque os caras de hoje em dia Tá com Com certeza é mais novo que os caras Mais novo, né? Isso aqui foi pro meio Alegria Nessa hora ele já tá com Por dentro, fi Esquece Nossa, mano Olha o shape do bichão, mano Nossa, eu quero ver como ele vai ficar em off agora Apesar que o Mr. Olympia É final desse ano agora, né? O off dele ele bateu 113, eu acho, não foi? Uhum Rodrigo, vamos fazer uma live, mano Vamos fazer uma live? Vamos Quando ele subiu, vamos fazer uma live O colar a gente faz a live, pode ser? Pode ser É isso, então Você é a sua dele, né? É, porque eu sou que nem um porco, mano Mano Mano, certeza Esse cara ficou primeiro Ramon ficou em segundo Esse cara no terceiro Não é porque ele ganhou do Mejão ali O Negão também tá com Mas eu acho que o Ramon ganha, mano A simetria dele Ainda é um pouco mais bonita, mano A cintura dele é mais Mais escavada, tá ligado? Só que esse maluco aqui não gosta do vácuo Mano, ele faz o vácuo, mano Meu Deus do céu Os caras posam bem, né, mano? Uhum Os caras posam bem demais Acho que o Ramon tem a cintura muito, mas Porra, que porra foi essa? Acabou o vídeo Puta que pariu Galera, é o seguinte Vamos mudar a continuidade ao vídeo, certo? Porque aqui ele não rolou a premiação Mas e... Obrigado aí, Notícias Maromba Por tá, né, proporcionando esse momento De premiação do Ramon É um momento muito esperado por todos É isso É isso Olha o Woodboy Olha o Woodboy O bonezinho vermelho dele Tá, poxa, o bichão tá como? Ó Fez pra caramba pelo Dino, você é louco Ele é quase... Uma parte da preparação dele Do Ramon foi dele, mano É? É E o... O... Qual o nome daquele cara maluco mesmo? O... Que tava pulando ali? Woodboy Woodboy é de onde? Da Bolívia, é de onde? Não sei não, ele é querido Mas, porra Ele é querido por todos os brasileiros também Oxe Eu sei que o cara é querido, mano Eu sei tipo assim Ele é gringo Mas tipo assim Todo mundo gosta dele Ele é querido por todos os brasileiros É, olha o... Essa é a segunda? Vamos ver É, eu acho que ele é top 2 Top 2 Ah, mandou bem, mano O cara mesmo O cara mandou bem, velho Depois de anos Subiu e pegou ainda Pegou, mano O segundo mandou bem demais É inquestionável Top É isso, galera Ramon aí, ó Top 2 O Negão foi o primeiro então, né? Não O Negão ficou em terceiro Quem é o primeiro? Vai chamar Com certeza aquele maluco grandão lá É isso O pessoal nem quer saber que é o primeiro Não quer saber do Ramon O Ramon que ganhou Ele tá cagando É Galera Então é isso aí Eu O Negão foi merecido Top 2 A gente deveria ser um top 3 Um primeiro Fala aí Sinceramente Não, foi merecido o top 2 Eu queria que ele fosse o primeiro Eu também Galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, tá? Muito obrigado aí Todo mundo que fortalece Todo mundo que deixou a mensagem Tô felizão, tá? Toma aí Uma mil inscritos E se Deus quiser Em breve Vamos tá chegando, tá? Então satisfação Muito obrigado Quem tá junto Até a próxima É nóis Falou